Olá, o Novo Campo está de volta com mais um episódio da série Meu Pet, Minha Vida. Você já sabe que os benefícios de se ter um animal de estimação em casa são inúmeros. Mas você sabia que ele também pode ser um terapeuta? Pois é, nós estamos aqui no Hospital Infantil Sabará, em São Paulo, e hoje você acompanha com a gente o que é terapia animal. Música Não estranhe se, por acaso, escutar latidos em hospitais ou se deparar com a visita em massa de animais em escolas, consultórios médicos e instituições que cuidam de idosos. Isso porque inúmeros integrantes do reino animal podem ser fiéis companheiros, importantes mediadores e facilitadores no tratamento de pessoas que passam por reabilitações físicas, emocionais e sociais. Esse tipo de tratamento, chamado de pet terapia, é também conhecido como terapia assistida por animais, no qual participam cães, gatos, coelhos e tartarugas e outras inúmeras espécies. A terapia animal pode ser aplicada no tratamento de doentes cardíacos e de indivíduos que possuem pressão alta, câncer, autismo, Alzheimer, paralisia, alergia, depressão e artrite. Qualquer pessoa que necessite melhorar a qualidade de vida e a autoestima pode se beneficiar deste trabalho. De qualquer forma, a pessoa precisa gostar da visita do animal. Dentre os animais mais requisitados para servirem como integrantes da pet terapia, está sem dúvida o cão. Figura amistosa e bem vista pela maioria das pessoas, cabe a ele, em grande parte dos casos, a missão de contribuir para o resgate da qualidade de vida e saúde dos humanos. Em alguns casos, os cães só fazem companhia, dão e recebem carinho. Em outros casos, podem participar de atividades mais específicas, como fisioterapia, por exemplo, onde incentivam a pessoa a caminhar ou a fazer movimentos com os braços ao jogar a bolinha para o cão buscar, por exemplo. Contudo, para que os resultados combinem segurança com sucesso, além de uma equipe formada por adestradores e cães de raças, é fundamental a colaboração de médicos, fisioterapeutas, psicólogos, enfermeiros e, claro, especialistas em veterinária e em comportamento canino. O Hospital Infantil Sabará lançou o Cão Terapia, um projeto inédito em um hospital pediátrico em São Paulo, na tentativa de contribuir para a recuperação das crianças internadas. Os benefícios de ter a visita de um cão vão além das brincadeiras, afagos e carinhos. Muitas vezes, a presença do animal ajuda a criança a se socializar e se tornar mais receptiva ao ambiente hospitalar. A terapia assistida por animais já é realizada em vários países e tem comprovado que os bichos colaboram muito no tratamento de doenças, auxiliando na recuperação de pacientes. Esse trabalho tem sido implantado também no Brasil. Ao total, nove cães participam das visitas que ocorrem semanalmente no Hospital Infantil Sabará na forma de revezamento. Todos têm a documentação necessária e preenchem os requisitos de higiene e de saúde exigidos pelo protocolo aprovado mundialmente. Ou seja, estão vacinados, vermifugados, realizam exames de fezes regularmente e têm atestado de saúde da veterinária do projeto. Além disso, fazem parte a escovação dos dentes regular e banho no dia da visita. Todas as crianças internadas nos quartos, desde que não apresentem nenhuma restrição médica, recebem a visita dos cães. Essa é a Margot, uma boxer de nove anos treinada pela própria dona. E essa é a Maria, de raça não definida, mas que adora o contato humano. As duas são as voluntárias de hoje que proporcionarão momentos de alegria para a criançada. Após as duas terem um momento para se conhecerem, é a hora de fazer a higiene das patas. Afinal, num hospital, todo cuidado é pouco. Exatamente. Então a gente garante que todo paciente, que a gente não submeta a nenhum paciente a risco e que eles possam desfrutar da companhia dos cachorros. Limpeza feita, é hora de começar as visitas. Cada uma das nossas voluntárias entra em um quarto diferente. A intenção é conseguir visitar todos os pacientes possíveis. A Ana Clara ficou meio acanhada com a visita no começo, mas logo não resistiu ao encanto da Maria. Com um sorriso discreto, ela demonstrou sua alegria em receber a visita. E depois, quis até brincar com o microfone. Esse é o Luiz Gustavo. Encontramos com ele na brinquedoteca do hospital, quando ele soube que receberia uma visita de um cachorro, mas que depressa voltou para o quarto. E mesmo sabendo, não escondeu a cara de surpresa. Logo, quis passar a mão e abraçá-la. E depois de alguns minutos, já estava até dando comandos a Margot. Os minutos alegres se tornam intensos e as crianças praticamente nem se lembram do lugar que estão e o motivo. E ao final de cada visita, um conselho importante é sempre dado pelo voluntário. Eu obedi para a mamãe e para o Luiz lavarem bem a mão, passar um alquinho, tá bom? Pode deixar. Muito obrigada, gente. Margot adorou. Gente, obrigada, viu? Tchau, 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 Margot. Pera que agora eu vou virar a Margot, fazer a Margot ou dar tchau para vocês? Margot, vem aqui, vira, senta, dá tchau para o Luiz. Tchau, Luiz. Tchau, Luiz. Tchau, Luiz. Tchau, Luiz. Adorou vocês. Mamãe, o que você achou dessa visita, desse método diferenciado aqui do Hospital Sabará, de trazer os cachorros para visitarem as crianças? Achei bem legal, bem divertido e é muito bom animar sempre pertinho das crianças. Ele quer falar. Vocês animam bastante, né? Solta com certeza. É, mas não são apenas as crianças que se empolgam com as visitas. Os mais grandinhos ou os adolescentes também ficam empolgados com a novidade. A Gabriela se empolgou rapidamente para dar de comer a Maria e acariciá-la. Primeira vez você recebe uma visita de um cachorro? Isso, não é. Estava ansiosa? Estava, muito. É uma companhia para mim aqui. Alegra um pouquinho, né? É, fica mais alegre para ficar aqui. A visitação é um sucesso em cada quarto que se entra. São diversas as reações das crianças, mas todas são vistas positivamente. E a diretora do hospital nos fala de onde surgiu essa ideia. Na verdade, tudo isso começou numa reunião aqui no Hospital Sabará do Grupo de Humanização. E a gente estava querendo entender como que a gente ia atingir mais as crianças mais novas, que são mais difíceis, né? De zero a três anos. Como que a gente ia entreter e puxar elas mais para perto. E aí, nessa reunião surgiu, eu já tinha... Eu sou enlouquecida por cachorro e a gente... Eu coloquei a ideia e a gente foi desenvolvendo. Fui atrás, fiz a parceria, né? Consegui contato com a Cão Terapeuta. E eles toparam a parceria. Eles já visitavam algumas outras instituições, mas não o hospital. E eles passaram a vir aqui toda semana. E desde então, toda semana, a gente tem a escala dos cachorros que vêm, dos condutores. E na sexta-feira mesmo, o pessoal do hospital, da hospitalidade, passa em todos os quartos, anota os quartos que aceitam receber a visita, que podem receber a visita. Por exemplo, uma das precauções é paciente em isolamento não pode receber a visita. Então, a gente já sabe, quando começa a visita, que pacientes que vão receber e se topam ou não, se gostam. E cada vez é uma interação diferente. Então, desde abril, isso está acontecendo. Ter contato com o animal proporciona um ambiente agradável e pode melhorar a qualidade de vida de ambos. Os benefícios nas terapias para crianças são de total importância para o estado físico, mental, social e emocional. Os resultados já aparecem. O que a gente percebe é que tem criança, por exemplo, que estava na cama, muito desanimado, sem muita vontade de contribuir com o tratamento. E quando recebe a visita, fica incrível, melhora, sorri, conversa. Isso, sem dúvida, auxilia no tratamento. Tinha uma criança que não estava saindo da cama, era um menininho. No dia da inauguração do projeto, vieram os nove cachorros. Ele fez questão que os nove passassem no quarto e ele conversou com os nove e ficou sentado na cama. Isso, no sofá, andou pelo quarto. Então, isso foi um ganho muito importante. Eu recebi esse feedback da psicóloga do hospital. Segundo estudos divulgados por programas americanos, ingleses e canadenses, os benefícios estão divididos em físicos, onde os exercícios e estímulos são variados e aumentam a mobilidade, ajuda a regular a pressão arterial com reações químicas positivas, há um bem-estar geral, produz a redução do estado de dor e ainda dá um novo ânimo para as funções da fala e físicas. Há também os benefícios mentais. Ele estimula a memória do paciente, levando em conta as diversas observações relativas à vida da criança e dos animais com os quais mantém contato. Os exercícios também de cognição, através de material usual do animal, da alimentação e de higiene. Já nos benefícios sociais, há oportunidade de comunicação e sentido de convivência, a recriação, diversão e alívio do tédio do cotidiano, redução da sensação de isolamento, possibilidade de troca de informações e de ser ouvido, e o sentimento de segurança, socialização e motivação. E por último, os benefícios emocionais. Amor incondicional e atenção, espontaneidade das emoções, redução da solidão, diminuição da ansiedade, relaxamento, alegria, reconhecimento de valor, troca de afeto. Vínculo e aumento de confiança com o ser humano, com foco nos participantes da terapia. Reações positivas a estímulos, como alimentação, necessidades básicas e higiene. E os benefícios continuam mesmo depois das visitas, através das lembranças e experiências positivas. O cão, por não julgar, também não cria expectativas. E assim faz com que os pacientes possam construir um vínculo afetivo com o cão e despertar um grande conteúdo emocional que facilita as ações dos terapeutas. Então, diferentemente dos terapeutas como os cavalos, que ajudam em fisioterapia, os cães que vêm aqui claramente auxiliam no entretenimento das crianças, nesse sentimento. Porque não é fácil para a criança e para o adolescente ficar internado no hospital. Não é... tem criança que nunca passa por isso, tem adolescente que nunca passa por isso. Eu mesmo nunca fui internada. Então, muitas vezes isso ajuda na... A pessoa está aqui, os amigos estão fora, a criança está aqui, está tendo escolinha lá. E aí vem uma visita de um cachorro, que é uma interação, é uma parte social muito importante. E muitas vezes, inclusive, ajuda na própria comunicação com os pais. Para a diretora, essa terapia é algo simples que poderia ser implantada em todos os lugares. É uma coisa simples, a gente fez os protocolos, lógico, de higienização. Eu tenho o prontuário dos cachorros, como eu falei já, que tenho a carteira de vacinação obrigatoriamente, controle de vermifugação, controle do exame de fezes, o atestado do veterinário, tem que ter o banho no dia. Esses foram os protocolos que a gente fez como cuidado para proteger o hospital, proteger os pacientes, para que ninguém fique exposto a nenhum tipo de risco nesse sentido. A gente distribui o álcool gel depois da visita, mas não são coisas absolutamente trabalhosas de serem feitas. São coisas que são... traz o benefício e não é uma coisa de outro mundo o trabalho, para isso que isso seja realizado. Olha, João Pedro! Olha! Isso, mamãe! Levanta um pouquinho mais a mamadeira, aí o Pedro pode ajudar a segurar aqui e forte. Segura que não é um vento, eu tenho um vento! Isso é ela, ó! Olha aí! Pega! Aêêêêê! Colocar aqui na peita, aperta o botão. Pode apertar. Tá ouvindo? Tá? Aperta. O que você tá ouvindo? Eu tô ouvindo. Tá ouvindo? Ela tá bem? Você acha que ela tá muito bem ou mais ou menos bem? Muito bem. Muito bem? Ah, então vai ter que ter indição nela? Tem que dar? Tem que dar indição. Você tem coragem? Tem que dar indição nela? Ai, meu Deus. Tá, então segura a indição. Eu não vou dar. Eu tenho medo. Eu não dou. Vem cá, Margot. Peraí, deixa eu fazer o seguinte. Você vai ter indição onde é no bumbum que se dá, né? Sim. Então, pera lá. Tenta a indição nela. Vai, não vou olhar. Vai. Ai. Olha quem eu tava balançando. Que legal. Bom, então vou fazer o seguinte. Eu vou virar um pouquinho a Margot, porque a gente vai enfaixar essa pata dela que tá machucada, tá? Eu vou puxar a Margot. Olha como ela é mansinha. Vem, 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 vem. Ih, não se mexeu nada. Vamos lá. Eu vou começar a enfaixar a pata e você vai terminar, tá? Vou dar duas voltas. Pronto. Pode terminar. Até acabar. Aí, já pode ser médica, já. É só vir enfaixar. Ai, meu Deus. Ela se mexeu? Deita, Margot. Isso. Não. Ai, é que eu tô com um band-aid. Ela acha que é comida. Que doidona. Deixa eu mostrar pra ela. Ó, não é comida, é band-aid. Ai, que legal. Acabou. Você me ajuda a colar o avizivinho agora? Só pra fechar bem, pra não ter nenhum problema procurativo. Eu não sei. Toma. Pode colar bem. Peraí que eu te ajudo. Peraí que a mão de afaixa acabou. Isso. Peraí. Ih, que deu um nó aqui. Pronto. Pode colar bem aqui. Acho que você... Porque ela tem aqui. Deita. Aí, Margot. Muito legal. Agora eu vou querer colar um no seu braço. Posso? E volta, Margot. Pode ser? Vamos lá. Então você também vai merecer um. Onde você quer que eu compro? Não é assim? Não é naquela não. É essa aqui. Pronto. Então você as duas juntas. Quer ver? Então, Margot. Deixa eu ver se ficou bonitinho. Põe a mão aqui do lado dela. Ai, que linda! Deixa eu tirar uma foto. Peraí. Uma das voluntárias do projeto que conduz o cão nas visitações nos fala sobre esse trabalho e sua satisfação em fazê-lo. Bom, Sabará começou com esse projeto aproximadamente quatro, cinco meses. Desde quando o hospital começou e a Margot estamos juntas. A Margot tem quantos anos? Bom, a Margot tem nove anos. Né, Margot? É uma boxer. É uma boxer, né, fofá? É minha companheira, viu? Você é uma adestradora. Você mesma treinou a Margot para fazer essas visitações? Sim. Eu sou adestradora. Eu me treinei a Margot. Treino o tempo todo com crianças, distribuindo várias coisas. Eu mesma que treinei, né, Margot? A gente viu também que nas visitações vocês sempre trazem um kitzinho básico na bolsa. O que você tem aqui? Pois é. Bom, na verdade eu trago alguns objetos, alguns utensílios para a criança interagir com o animal, né? Então eu poderia chegar no quarto da criança só com uma raçãozinha, um petisquinho, mas eu trago uma escova. Eu posso mostrar para vocês que elas têm interesse. Vamos lá? Então tá bom. Peraí, Margot. Eu vou pedir para a Margot ficar só um pouquinho no chão. Vem cá, Margot. Opa! Senta. Senta aí, meu. Fica aí. Espera. Espera. Bom, primeira coisa, eu tenho um limpador de patas, tá? Ele lima o bumbum antes de chegar no hospital, eu dou uma volta com ela para limpar. Então isso na bolsa não pode faltar. Bom. Pode mostrar. Como é o nome disso? Pelo amor de Deus. Estetoscópio. A criança adora colocar no ouvido e ficar escutando o coração da Margot. Ou se a Margot tá com tosse, ele faz até barulhinho. Opa! O batimento do coração. A criança fica... Tá batendo o coração. Ou quando tosse, né? Bom, quando o cachorro tosse, significa que ele tá doente. Então aí a criança dá uma... Injeção. Injeção no cachorro. Então, no bumbum. Aí eu dou um comando para a Margot, eu cutuco a Margot e a Margot, tic-tic-tic-tic-tic, baranço o rabo. Eu falei, nossa, que legal, a Margot melhorou com a injeção. A criança já fica super feliz com a atitude dela, né? Bom, petisquinhos, que é a ração. Pode faltar. Não pode faltar. Nunca, porque é pelo bom comportamento, tá? Então, assim, eu sempre fui recompensando a Margot, então assim, a ração não pode faltar. Comida para cachorro, sempre. Escova, que a criança adora ficar passando a escova na Margot, escovando. É para ela uma terapia, então tem uma escovinha também. Bolinhas, diferentes tipos, tamanho, que eu coloco a bola no nariz, a Margot joga para cima, a criança pega, ela fica super feliz. Então, assim, alguns brinquedinhos que eu deixo na bolsa. Agora, eu tenho uma mamadeira. É um bebezão. É um bebezão. É um bebezão. E, assim, eu acho que nunca ninguém deu mamadeira para o cachorro. Quando a criança olha a mamadeira, ela, assim, olha com uma cara de, meu, mamadeira, a Margot até parece. A tia está louca, mas quando a Margot pega, a criança, nossa, ela toma mamadeira. Que legal, ela fica super feliz, super motivada. Então, tem a mamadeira. Vamos lá, o que tem mais? Ah, está um pouco bagunçada, tá, gente? Mas isso aqui é uma faixa, que, inclusive, a Margot já está. Depois eu posso levantar e mostrar a faixa, mas eu falo que a Margot machucou a pata, então a criança me ajuda a enrolar, enrolar, enfaixar. Aí, depois, a gente sempre cola uma etiquetinha, um band-aid, mas depois cola na criança também. Band-aid corticosa na Margot e na criança. Então, temos uma faixa também. Bom, e um paninho, que, assim, também não pode faltar, porque o cachorro baba. Então, assim, eu sempre fico limpando, cuidando da Margot, né? Para ele não babar na criança, no chão. Então, eu sempre cuido disso. São vários acessórios que lembram mesmo um hospital, né? É meio que para desmistificar alguma coisa, que a criança, às vezes, está com trauma, alguma coisa dessa forma? Olha, na verdade, eu cheguei a pensar nisso, tá? Então, nossa, médico, injeção, ai, que medo. Então, assim, ó, se o cachorro está tomando, se eu estou dando, eu posso? Para que eu ter medo, né? Mas, enfim, bolinha não tem no hospital. Bolinha seria uma coisa à parte. Mas, injeção, a faixa, o curativo, foi pensando nisso. Foi pensando nisso. E você, como dona, como ser humano, que sensação, que sentimento você tem ao vir aqui e ver essas reações das crianças, ao ver a Margot, trazendo essa alegria para elas? Bom, para mim, assim, não tenho palavras. Para mim, é muito gratificante. Então, assim, eu chego no quarto da criança, a criança meio que faz uma cara de medo. Não, tem medo de cachorro. Aí, eu vou lá, com cuidado. No final da visita, a criança está abraçando, beijando, sorrindo. Então, assim, para mim, ter feito a criança ter perdido esse medo de cachorro, esse trauma, é muito gratificante, né? Ter visto um sorriso, uma lágrima correndo da criança, já saio daqui toda feliz, achando que eu fiz o bem. E, assim, eu sempre brinco que a Margot, Margoterapia, né? Na verdade, é o remédio que faltava para as crianças, né? Porque deve ser muito chato para uma criança ficar aqui no hospital, um médico, ah, quero ir para casa, quero brincar, fazer lição. Então, um cachorro visitando é ótimo, né? Então, é o remédio que faltava. Eu sempre falo isso. Para garantir o bem-estar dos pacientes e do próprio cão, ele recebe um treinamento especial realizado pela equipe de profissionais da Cão Terapeuta, durante o qual o animal aprende a se comportar de maneira sutil e terna e a fazer alguns truques para divertir as pessoas que recebem a visita. Para fazer parte do projeto, eles passam por uma triagem, onde são realizados testes de comportamento e agressividade e detectadas as habilidades comportamentais para serem cães terapeutas. Esse daqui é o Apolo, hoje ele é um cão terapeuta, mas não é qualquer um que pode ser terapeuta não, né? Tem uma seleção. Sim, todos os cães passam por um processo de seleção, que tem algumas etapas, né? A gente faz a etapa de comportamento, a etapa de comando, se o cachorro sabe alguns comandos, por exemplo, um senta, um deita, um fica, né? É importante o cachorro não pular também, né? Porque cachorros grandes aí podem ter um grande problema. E a parte de saúde, né? Que é bem importante. Todos os cães, todos os cães são avaliados periodicamente, né? Vermifugados, com controle de pulga e carrapato e controle de endoparasitas, que são, na verdade, os exames de fezes periodicamente que a gente acaba fazendo, né? E o condutor também passa por um processo de análise. O dono, então, também tem que ser avaliado? O dono também pode ser um voluntário, né? Não só o cão, ele pode ser o condutor do seu próprio cão e passa por um processo de avaliação psicológica também. Também. Nossa, interessante. Então, quem tá em casa, tem um cachorrinho e tem vontade de ser um voluntário, levar o cachorrinho pra visitar crianças de hospitais, como a gente fez agora. Pode ser. E levar o cãozinho, pode ser. O cão sendo dócil, sendo sociável com pessoas, com crianças, com idosos, com cães também, né? Que aceitem carinho, aceitem toque, aceitem colo de outras pessoas também, porque muitas vezes o cão só gosta do colo do dono, né? Então, o cachorro precisa ser muito sociável, tanto na parte dos cachorros, quanto na parte das pessoas também. Pode ser. E tem idade certa ou qualquer idade já tá? A partir de dois anos de idade, a gente fala que um cão bem equilibrado, com temperamento bom, pode ser um cão terapeuta. E pra sensibilizar esses animais, não são todos que gostam que pega, que mexe, tem alguma forma de ajudar, melhorar isso no animal? Sim, com certeza. Claro que a gente precisa ir na sensibilidade de cada cão, né? Por exemplo, o Apolo, eu trabalho com ele há muito tempo já, e eu levei ele, eu conduzo ele até a instituição do hospital, e desde o começo, muito carinho, muito toque, toque nas regiões que o cachorro não gosta que toque, pata, rabo, orelha, focinho, boca, de uma forma agradável pro cachorro se acostumar aos poucos com esses toques. A gente, então, pode ensinar o pessoal de casa a fazer isso? Então, vamos lá? Então, vamos lá, então. A gente já deitou ele aqui pra dar uma calma. Isso. Bom, eu tenho uma escova, né? Então, aos poucos, eu vou passando a escova nele. Pra começar a dar uma dessensibilizada nas partes que o cachorro não gosta tanto de que se toque, né? Aos poucos, o cachorro relaxa. Porque isso faz uma... Vai relaxando, né? Acaba sendo um toque, enfim. Região de orelha, que é muito... Que os cachorros normalmente não gostam muito que toque. Às vezes... Dá uma massagem? A inflamação na orelha e o cachorro acaba não gostando do toque. O melhor de tudo é que se faça o toque quando não tiver inflamação na orelha, né? Pra aos poucos, na hora que tiver, e fazer a limpeza não ser tão traumático pro cachorro. Né? Região de olho, de boca, né? Tem cachorro que não gosta, que fica mordendo. Então, massagens bem agradáveis pro cachorro, pra ele ir relaxando aos pouquinhos. Região de pata também, os cães não gostam muito. Né? Então, são massagens que, aos poucos, não é de uma hora pra outra, claro. Mas se cada... Com mais frequência a gente fizer, mais o cachorro vai aceitar esses toques. Então, qualquer pessoa que passe a pegá-lo, ele não vai se incomodar. Ele não vai se incomodar mais. O Novo Campo vai ficando por aqui. Hoje você acompanhou mais um episódio da série Meu Pet Minha Vida. E eu fico aqui com a Margot, que tem mais algumas visitas pra fazer. O nosso encontro é semana que vem, domingo, ao meio-dia. Você vai acompanhar mais um episódio dessa série. Não deixe de assistir, eu espero por você. Um grande abraço e até lá! Música 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 Música